Quando eu encontrei os teus olhos Eu nem sequer tentei fugir Nada controla um destino ligado assim Tão revirada a minha vida ficou Vejo os meus olhos nos olhos que eu quero amar Nessa loucura eu vou me arriscar Pra onde você for Me leve com você Seja como for Me leve, eu vou Quando eu te encontrei Meu plano virou você Quando eu te beijei Perdi de vez a noção do tempo A noção de tudo Quando eu te tocar do meu jeito Me beije devagar sem pensar em nada Coisas da vida eu fui me apaixonar Tão de repente, estranho demais Se isso é um erro ou um plano Que vai falhar Não me interessa, eu vou me arriscar Pra onde você for Me leve com você Seja como for Me leve, eu vou Pra onde você for Oh, 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 oh Pra onde você for Me leve com você Seja como for Seja como for Pra onde você for Me leve com você